Você já imaginou como a sua alimentação aliada aos medicamentos pode te ajudar a estabilizar o humor de uma maneira mais eficaz? É sobre isso que vamos falar hoje. Meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra formado pela USP e vou te contar sobre um estudo que fizeram com dieta cetogênica para pessoas com transtorno bipolar. Primeiro, o que é dieta cetogênica? A dieta cetogênica é um plano alimentar projetado para induzir a cetose, um estado metabólico especial no qual o corpo passa a utilizar a gordura como sua principal fonte de energia. Normalmente, nosso organismo utiliza a glicose, proveniente dos carboidratos que consumimos. No entanto, quando a ingestão de carboidratos é drasticamente reduzida, os níveis de glicose caem e o corpo precisa encontrar uma alternativa. Neste ponto, o fígado entra em ação, convertendo a gordura armazenada no corpo em corpos cetônicos, que então servem como uma nova fonte de energia para o organismo. Esse processo de produção de cetonas, a partir da gordura, é conhecido como cetose. E qual seria a vantagem hipotética das cetonas? Elas são neuroprotetoras porque diminuem o estresse oxidativo nas células nervosas e reduzem a inflamação cerebral. Isso significa que as cetonas podem ajudar a proteger o cérebro contra danos e doenças. Para alcançar e manter a cetose, a dieta cetogênica recomenda o consumo elevado de gorduras, uma quantidade moderada de proteínas, uma ingestão muito baixa de carboidratos. Em termos práticos, enquanto a maioria das pessoas consome mais de 250 gramas de carboidratos por dia, a dieta cetogênica restringe esse consumo para menos de 50 gramas diárias de carboidratos. Essa mudança no metabolismo pode trazer uma série de benefícios para a saúde, pelo menos em teoria, incluindo o potencial estabilização do humor em pessoas com transtorno bipolar. Essa é a hipótese que foi testada nesse estudo de 2024. A bipolaridade é um transtorno caracterizado por alterações no humor, onde o indivíduo pode experimentar episódios de mania, hipomania e episódios de depressão. A dieta cetogênica é bastante falada e conhecida para a perda de peso ou para o tratamento de epilepsia. Mas hoje eu vou te contar especificamente sobre o uso da dieta cetogênica como uma hipótese de tratamento do transtorno bipolar e qual foi o estudo utilizado para testar essa hipótese. Esse estudo, que foi avaliar essa hipótese de que talvez a dieta cetogênica poderia melhorar, foi publicado em 2024 na Psychiatry Research, que mostrou resultados promissores de que a dieta cetogênica poderia reduzir sintomas do transtorno bipolar e esquizofrenia, além de melhorar a saúde metabólica dos participantes. O estudo foi pequeno e essa é a primeira crítica a ele. Ele analisou apenas 23 indivíduos, mas foi o primeiro a incluir pacientes com transtorno bipolar, além daqueles com esquizofrenia. A bipolaridade está associada a um alto grau de inflamação cerebral e estresse oxidativo, que é justamente onde as cetonas ajudariam. O estudo foi feito com 23 participantes que seguiram a dieta cetogênica, composta de 10% de carboidratos, 30% de proteínas e cerca de 60% de gorduras. Os resultados foram até que positivos. Todos os participantes mostraram grandes melhorias na sua saúde e nenhum deles teve mais síndrome metabólica no final do estudo. Além disso, todos perderam peso e reduziram o índice de massa corporal. Para aqueles com esquizofrenia, houve uma redução de 32% nas pontuações de uma escala psiquiátrica usada para avaliar sintomas, o que é realmente surpreendente. A condição clínica geral dos participantes também melhorou e 79% dos que começaram com sintomas graves tiveram melhoria significativa. Outros resultados incluíram um aumento de 17% na satisfação de vida e uma melhoria de 19% na qualidade de sono. Esse estudo é um estudo piloto e destaca os possíveis e talvez existentes benefícios de uma dieta cetogênica como complemento no tratamento do transtorno bipolar e da esquizofrenia, melhorando tanto a saúde metabólica quanto os sintomas psiquiátricos. Mas é importante você entender bem que o estudo sugere que pode ser um complemento. Ninguém deve, pelo menos com as informações que a gente tem hoje, trocar o tratamento por uma dieta cetogênica ou qualquer outra estratégia alimentar. E também é importante você saber que esse é apenas um estudo que a gente ainda está engateando nessa área e que precisamos de vários e vários outros estudos maiores e melhores para começar a entender melhor essa relação entre dieta cetogênica como possibilidade de um tratamento complementar em transtornos de humor. Se estiver considerando a dieta cetogênica, é fundamental consultar um nutricionista que possa adaptar um plano alimentar às suas condições de saúde e garantir que você receba todos os nutrientes necessários. Além disso, consulte o seu médico para ter a opinião dele e, se necessário, ajustar dosagens de medicamentos, especialmente se forem afetados por uma dieta rica em gorduras, como antibióticos, contraceptivos orais e medicamentos cardiovasculares. O estudo ressalta a importância da alimentação no tratamento de transtornos psiquiátricos, sendo que essa é apenas uma hipótese interessante a ser mais investigada por outros estudos. A dieta cetogênica já é um tratamento bem estabelecido no caso de epilepsia. Já tem mais de um século no qual a dieta cetogênica é utilizada como tratamento auxiliar para alguns casos de epilepsia. Já para utilizar no transtorno de humor, no transtorno bipolar, na depressão, é apenas uma hipótese interessante que está sendo avaliada em novos estudos. Vamos torcer para que os cientistas façam novos e novos estudos para confirmar ou negar essa hipótese interessante da alimentação ser utilizada como uma forma de tratamento para sintomas psiquiátricos. Se você tem interesse em saber mais sobre qual é essa relação entre nutrição e transtorno bipolar, vou deixar aqui um outro vídeo que você pode gostar de assistir. Até o próximo!